Visitas domiciliares para promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância com ações de saúde, educação e assistência social. É o programa Criança Feliz. Hoje vamos conhecer famílias atendidas em São Paulo. Tenho cinco filhos. E o último, o caçulinho, é o Samuel. Ele começou a participar do Criança Feliz. Eles vêm toda semana, toda terça-feira, eles passam atividade. E depois, o dia, o resto da semana, a gente vai fazendo. Cada dia ele tem uma novidade para me mostrar que ele conseguiu aprender aquilo. Azul! É, azul! É! 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 A gente precisa muito ter esse olhar, até mesmo por causa da criminalidade, saneamento básico, questão de drogação. A droga é um fator de violência e de pobreza muito grande. E isso é devastador para o futuro de uma criança. Esse acompanhamento do programa Criança Feliz, essa atenção às crianças dos primeiros anos de vida, vão fazer com que elas se desenvolvam melhor, dentro de um ambiente mais saudável. Como é a casa da Sulamita. Com cuidado adequado, ainda na barriga da mãe, o filho vai ter a chance de se tornar um adulto mais saudável. tanto no aspecto físico, quanto no emocional e intelectual. Para mim vai nascer uma criança muito feliz, né? Porque ele vai estar sentindo que ele está recebendo muitas atenções. Essas coisas que a gente passa é muito importante. Para mim, eu me sinto muito feliz em poder passar isso para ela. Legenda Adriana Zanotto